E pegar uma informação ali, banheiro e, cara, tá demitido, ouvir, não sei o que, mas assim, por outro lado... Não só assim, uma notícia que chega já de uma fonte que é extremamente confiável, de que participa do processo, pra te dar em primeira mão, o sangue ferve na tua veia. Mas aí, tá, quero... Deixa eu te dar um exemplo, deixa eu te dar um outro exemplo. Eu tava entrando na Fox, primeira semana de Fox, o cara me ligou e disse assim, ó, Vaguinha, tu tá sentado? Eu disse, por quê? O Grêmio tá contratando o Edinho, do Inter. Eu disse, como assim, cara? Tá sentado. Eu disse, cara, como assim? O Grêmio vai anunciar hoje, Edinho, Jeromel e Fábio Masseridian, assim o cara me disse. Eu disse, cara, tá de brincadeira? O Fábio Masseridian e o Jeromel, já se tinha uma especulação de que eles poderiam ser realmente reforços do Grêmio. E o Edinho, ninguém tinha falado, ninguém tinha falado. Eu não acreditaria. Ninguém tinha falado. E eu... Campeão do mundo com o Inter, eu não acreditaria. Daí eu disse, cara, Edinho tá de brincadeira comigo. Liguei pra Fox, me bota no ar, o Grêmio tá contratando o Edinho. O produtor, beleza. Quando o Ben já ia me chamar, eu... Tuf! Desliguei. Não, tá contratado, não é possível. Aí peguei o telefone. Refugou um pouquinho. Refuguei? Total. Diz, cara, não posso dar essa notícia no Fox Sports, só começando a minha trajetória, a primeira semana, vou dar uma barrigada dessa, não posso. Minha fonte era muito contente. Isso, é feeling também, né, cara? Porra! Timing, né? Aí eu... Aí eu... Peguei o telefone, liguei pro Marcos Quitolina, que era o diretor de futebol. Quitolina. Pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo. Tudo. Quitolina. Grêmio vai anunciar hoje as... Tu vai anunciar hoje as três, as quatro horas, cinco horas, Jeromel, Fábio Marcelidian e Edinho. Daí a resposta dele foi assim, quem te falou isso? Muito obrigado. Me bota no ar. Entrei no ar. Firmou. Eu cheguei, aí eu dei a notícia. Toda a imprensa foi pro Olímpico, a salinha de imprensa do Olímpico. Conheceu aquela salinha do Olímpico ali? Só que pra te ver, cara, até o último momento, cara, tu fica nessa, entendeu? Deixa eu ver, Renato. Renato foi... A saída do Renato foi o primeiro a informar também na Band. Renato foi... Renato foi... Obrigado.